Música Fala corredores, tudo bem? Chegamos ao nosso último vídeo da série de produtos da Cúrtulo E hoje vamos falar sobre a mochila ou colete X-Skin 10 da Cúrtulo Eu chamo de mochila, mas eles chamam de colete Bem, vamos mostrar então, olha só, de cara, como é que fica no corpo Facinho de ajustar, bem justinha, ó, tá vendo aqui? Bacana, né? É uma mochila ou colete indicado para provas de montanha, para corrida, para caminhada, para trekking Qualquer tipo de atividade outdoor, ou você pode inclusive usar também no seu longão de maratona Por que não? Eu uso bastante, tenho usado inclusive bastante Fica aí a seu critério Mochila material muito leve Olha só, a frente dela, ó Bonita Tem vários bolsos, ó O bolso da frente aqui, tem uma telinha Aqui O bolso Interno Separado do bolso Onde fica A bolsa de hidratação Tá vendo aqui o detalhe? Então aqui você consegue colocar Aqui dentro Vai a bolsa Que inclusive vem com ela, olha só Ela vem aqui, ó Esse é o reservatório Ele fica aqui dentro E prende com esse velcro Para não ficar sambando ele dentro da mochila Vou matar logo aqui, então, o reservatório Porque eu já volto a falar da mochila com vocês aqui, tá? Me chamou a atenção Dois detalhes do reservatório Um, vai ficar bem fácil de limpar Inclusive, você que tem aí mochila Nós temos um vídeo de dica no nosso canal Vou colocar aqui o link De como limpar a sua mochila Ou seu reservatório Para utilizar Porque fica muito sujo E com esse bico aqui Com essa mangueira Fica mais fácil ainda Por quê? Não precisa de ficar desenroscando Olha só que facilidade, ó Você pega Aperta aqui Pluga E pronto Tá preso Outra coisa interessante que eu achei No reservatório É que o bico, você Eu, principalmente Tô sempre correndo com uma mão só Porque a outra tá segurando a câmera E você não precisa Segurar com as duas mãos Puxar com uma mão Pra frente o bico Pra poder sugar Só o fato de você morder aqui, ó Já libera a água Então Rapidinho você consegue Eu, no meu caso Uma mão só Já, ó Mordeu Sugou a água Tirou da boca Resolvido E aí Prende na lateral E segue a prova Outro detalhe importante Aqui, ó Na parte de cima Do reservatório Você dobra E aí tem essa presilha aqui Que inclusive A presilha Fica presa Presilha é presa É complicado, né? Mas a presilha Fica presa com essa cordinha aqui E aí você não perde Amigo meu Já perdeu Essa parte de cima De outras mochilas aí, né? Eles sabem o que eu tô falando dele E aí você não tem como perder Você só prende aqui, ó Prendeu aqui Ficou bem vedado Aqui atrás, inclusive Tem uma explicação De como utilizar E aí coloca a sua mochila Capacidade de 2 litros de água Mais do que isso Só se for prova muito longa E aí Esse aqui não é o caso, né? Você pode utilizar Tranquilamente Vou colocar ela aqui Já volto Calma aí Peraí, voltei, né? Então Como é que ela fica aqui dentro, ó Que eu falei O velcro Pra não ficar sambando aqui dentro Aqui Tem de um lado E tem do outro também Aqui por dentro Você não vai conseguir ver Confia em mim A mangueira Passando Tem um buraco direitinho aqui Pra fazer já cair aqui na frente, ó E aí você tem uma presilha aqui na frente E você prende Aqui na lateral O bocal Ao beber a água Tira da presilha Aqui, ó Vou fazer de novo, ó Tá aqui a presilha Tira da presilha E aí suga a água Prende de novo Pra não ficar batendo Prendeu Acabou Beleza? Aqui na frente Ela tem Dois porta-trecos Aqui do lado direito Cabe aí uma chave Ó, paçoca Um dinheiro trocado Do lado de cá também, ó Mesmo esquema Ó Tamanho aqui E aqui na frente Ela tem um bolsão Que cabe aqui Celular Aí cabe muita coisa aqui Celular Carteira Paçoca Gel Tudo aqui na frente E já no outro lado, ó Inclusive com essa presilha aqui Essa parte elástica Cabe Uma garrafinha Ou garrafona Dependendo do tamanho Cabe aqui também Beleza? E o mais importante Muitas provas de montanha Exigem isso aqui, ó Um detalhe, ó Pra você Apito Sim É de suma importância Em provas de montanha O apito Tem prova que é obrigatório Nesse caso aqui da mochila Do colete de skin Não precisa Adquirir o apito Ela fica dessa forma Aqui no corpo Fechar tudo direitinho aqui Ó, o que eu falei Prende pro lado Prendeu Tá pronto pra correr Inclusive a garrafinha Ou a mangueira Você pode colocar Tanto do lado direito Quanto do lado esquerdo Que a presilha também tem aqui, ó Tá vendo? A presilha aí É pretinha? Então Ajusta bem o corpo Olha como é que ela fica Justinha Confortável Beleza? Esse aqui, então É o colete de skin 10 Por que 10? Porque ela cabe 10 litros de capacidade Não de água Capacidade nela toda Beleza? Você pode tentar Ah, vou fazer uma prova Um pouco mais longa Colocar dois reservatórios Aí você coloca um reservatório extra Ou você coloca uma garrafinha aqui Beleza Agora eu vou falar com vocês Algumas impressões que eu tive Ao utilizar o colete Skin 10 Adorei o produto Gostei realmente Ela fica justíssima A cor Só que Vocês estão vendo aqui, ó Ela já está no limite Então eu não teria como Aumentar Como alargar Então Se uma pessoa um pouco mais Um pouco mais gordinha do que eu estou Que eu estou bem gordinho Precisaria aí De repente De alguma forma Arrebentar aqui Esse tamanho Da Da presilha Então Não sei de repente Para se serve Para qualquer tipo de pessoa Fica aí Uma dica para curto Outra coisa Que eu não gostei Na mochila No colete Essa presilha aqui Não é móvel Ou seja Está pegando aqui em cima Na altura do meu estômago Se eu quisesse abaixar ela Um pouquinho aqui Não desce Tem outros modelos de mochila Que faz isso Que aqui é móvel Não precisava ser muita coisa Só um pouquinho aqui, ó Ou aqui Um pouco para cima E aí Ficaria Mais justo Mais confortável Já fica bom assim Mas para mim Poderia ter um pouco menor Tem gente que é menor que eu Que é maior que eu Então tem para vários tipos de tamanhos Eu sei que é difícil Mas poderia de repente Ficar móvel Para a próxima Fica a dica aí Outro ponto importante Garrafinha Eu usei garrafinha aqui Só que eu achei Que ela ficou pendendo Para um lado Mais do que o outro Mesmo ela sendo justa Para evitar esse tipo de coisa Para poder ficar Evitando de pesar Então Dependendo do peso Que você colocar Com uma garrafinha Com gelo, por exemplo Uma garrafa grande Então ela pode ficar fazendo sim Aí você vai correndo Meio torto De repente Se estivesse dos dois lados Estava aquela contrabalanceada Então Fica aí Uma observação E uma última observação De camiseta de manga Como está aqui Não tive problema Mas de camiseta regata Essa costura aqui de dentro Me ralou um pouco o ombro Chegou até a ferir Então Fica aí a dica Mulherada Principalmente que usa Top Não vai usar camisa de manga Pode machucar Então dá uma olhada Confere se a costura Está bem feitinha Beleza? Fica a dica Inclusive para curto Para colocar aqui Uma parte mais acolchoada No mais Meus amigos E minhas amigas Produto excepcional Vou continuar Utilizando as minhas provas Os meus treinos Os meus treinos longos Inclusive Estou utilizando Essa mochila Vou continuar Vocês viram Nas postagens Eu tenho colocado Que eu estou testando Acompanha lá no Instagram Que você vai conseguir ver Que eu estou utilizando ela Inclusive nos meus treinos longos Para a murada Está aqui então Muito bacana a mochila Ou o colete Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Que está buscando Uma colete Uma mochila É uma mochila De tamanho compacto Tanto que o nome dela É colete Que ela fica bem justinha Ao corpo Pequenininha Bom para você poder fazer Provas de média distância Curta distância Onde exige muita coisa Para poder carregar E ela não fica pesada Não fica batendo Aqui nas suas costas Então o tamanho ideal Para fazer sua prova De montanha Ou de repente Você os treinos longos Nas provas de asfalto Vou deixar aqui embaixo O site da Cúrpulo O link direto Do produto Que você puder adquirir Quem quiser Acessa lá Beleza? Dá aquela manobra Para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais Pessoas Fazer review De produtos como esse Muito bacana Para a corrida Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Assim como essa série De vídeos saiu Todos os dias Não só na segunda-feira Você não perde conteúdo Assiste sempre A primeira mão E está sempre vendo Nossos vídeos E assim fica por dentro De tudo do mundo running Beleza? Queria agradecer Aqui A Curto Pelo envio Dos produtos Nota 10 Todos os produtos Tanto a meia Quanto a calça Quanto a camisa Mangalonga E o colete Vou continuar Utilizando todos eles Não é jabá Gostei mesmo De todos eles Fica aí a dica Para presente Para amiga corredora Para amigo corredor Tem para todos os gostos Todas as cores Todos os tamanhos Acesse o site da Curto E confere lá Beleza? E até o próximo vídeo Valeu